Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios, pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo a Dalva, que é proprietária da loja Dakar. A Dakar que é pioneira na cidade em artigos de 1,99 e hoje atua nos mais variados segmentos. Numa loja aí, num espaço de quase 800 metros quadrados já. Dalva, obrigado por ter aceito o convite e estar comigo aqui hoje, viu? Eu que agradeço, André. É um prazer estar aqui no teu programa, podendo compartilhar um pouco da minha história. Joia. Ô Dalva, fala pra nós um pouquinho da sua infância. Você é mais uma daquelas que começou a trabalhar cedo? André, eu nasci e fui criada numa cidade muito pequena e meus pais sempre foram comerciantes do ramo de negócios, de material de construção, olaria, serraria. Então, desde cedo, eu convivi com o ambiente de trabalho. E como era uma empresa familiar, eu comecei a trabalhar, ajudar eles bem cedo mesmo. Que bacana. Dal, muitas famílias, no passado, eles valorizavam tanto o trabalho que acabavam não estimulando tanto os filhos assim no ensino superior. Com você foi um pouco assim também? Foi sim, André. Nós somos de uma família grande, nós somos em seis irmãos, eu sou a caçula. E assim, meus pais sempre valorizaram muito e ensinaram muito e queriam que a gente começasse a trabalhar cedo, sabe? Então, essa parte de estudo, assim, eles não foram grandes incentivadores, não. Mas eu sempre quis, eu sempre busquei. O meu sonho era ter uma formação superior. E foi o que eu fiz. Tem uma vontade dentro de você de estudar, né, Dalva? Sempre, André. Sempre. Eu sempre sonhei em estudar. Eu falo que na escola eu sempre quis estar entre os melhores, sabe? Eu sempre busquei por conhecimento. E realmente era o meu sonho fazer uma faculdade. Aí você começou com um curso técnico, né? Você fez técnico, acho que em contabilidade, é isso? André, eu fiz duas formações no mesmo espaço de tempo. Então, eu estudava de manhã fazendo colegial. E à noite eu fazia técnico em contabilidade. Então, eu me formei em dois cursos simultaneamente. Ah, joia. Bom, aí você trabalhou, né? Você trabalhou bastante tempo aí com a família e tal. E aí você, depois de um tempo, você entrou numa usina, me parece, né? Que foi talvez o teu primeiro trabalho aí fora da família. Que teu estudo acabou te levando, né? Como é que foi isso? E parece também que seu verdadeiro sonho era continuar estudando. E você foi até estudar matemática. Esse período foi muito sacrificado pra você pra alcançar esse sonho. Fala um pouquinho dessa etapa da sua vida, Dalva. Sim, André. Quando eu falei com meus pais o desejo que eu tinha de fazer uma faculdade, eu prestei o Nesp, passei, mas eu acabei fazendo um curso que não era aquilo que eu queria. Eu não me identifiquei, que era letras. E em seis meses que eu fiz de faculdade, eu voltei pra minha casa e falei, se eu arrumar um serviço, eu não volto mais pra essa faculdade. E foi o que aconteceu. Eu consegui um emprego nessa usina de açúcar e álcool, que era uma referência na nossa cidade, era uma geradora mesmo de empregos. E eu fui pra essa usina, consegui uma vaga, ia ser montado um laboratório de entomologia. E eu fui convidada, então, pra fazer dois estágios pra poder estar montando esse laboratório de entomologia. E eu trabalhei nessa usina por nove anos. Acabei ficando por nove anos nessa usina. Chegou a chefiar esse laboratório, né? E você estudava, nesse período você fez faculdade e trabalhava, era isso? Sim. A partir do momento que eu comecei a trabalhar e tinha minha renda, eu comecei a fazer uma faculdade em outra cidade, que eu viajava todos os dias pra fazer, andava cem quilômetros pra ir, cem pra voltar. Foi um sacrifício bem grande, mas era aquilo que eu queria. Então, eu trabalhava todo o dia todo. E à noite eu cursava matemática. Aí sim, um curso que eu me identificava. Eu cursei matemática nessa faculdade. Então, por quatro anos, a minha rotina era essa. Era trabalhar o dia todo e estudar no período noturno. E o que dificultava é que não era na mesma cidade, né? Eu tinha que viajar pra poder estudar. Poxa vida. Dalva, aí explica pra gente, já pulando um pouquinho, como é que você veio parar em Três Lagoas, né? E como é que a imparável Dalva pensava em... O que ela pensava em mexer quando chegou aqui, né? Porque parada você não ia ficar, né? Como é que foi isso? André, quando eu me formei, então eu acabei largando a usina e dando aula. Eu fui professora por nove anos numa cidade que também não era minha. Era uma cidade que tinha uns 10 quilômetros da minha cidade. E eu trabalhei nove anos como professora. Meu marido, ele tava trabalhando numa empresa que... Antes da Cargill, que chamava Matosu, e ele teve uma oportunidade de emprego que era próxima da minha cidade lá. Chamava Rancharia. Ele trabalhou por dois anos, lá fechou essa unidade, automaticamente ele foi transferido pra Três Lagoas. E é onde eu tinha que optar. Largar a minha vida profissional e seguir a profissão dele, certo? E foi o que nós fizemos. Então nós viemos pra Três Lagoas em função da carreira do meu marido, do meu esposo. Eu larguei todos os anos de trabalho que eu tinha e comecei uma vida nova aqui. E aí, chegou aqui e você falou, o que eu vou fazer? Com o que eu vou mexer? Como é que foi esse momento? André, foi assim, foi bem difícil, né? Porque quando você tem aquela insegurança de começar do zero, e eu realmente não tinha noção do que faria, acabei ajudando um cunhado meu que tinha um supermercado aqui em Três Lagoas por um ano e meio. E aí surgiu a oportunidade de montar uma loja por um convite de um amigo nosso, que ele fez esse convite, que ele montaria uma loja pra esposa desde que eu também estivesse junto, como sócia. Bom, aí vocês tinham uma reserva e falou, vamos começar esse negócio, você via a oportunidade disso. E aí aquela chamazinha do comércio reacendeu, né? André, eu acho que quando a gente nasce e cresce envolvida com pessoas comerciantes, a gente acaba pegando um pouco o gosto por aquilo, né? E eu sempre me identifiquei muito. Eu gosto muito desse contato com pessoas. Então, assim, o comércio pra mim seria uma opção que eu abraçaria, assim, muito forte, porque eu acho que eu já tenho mesmo no sangue esse título pro comércio. Então, assim, eu não hesitei, como a gente tinha uma pequena reserva pra começar uma vida aqui. E realmente era muito pequena, e era uma oportunidade que esse comércio não precisava de um volume grande de capital, né? Então foi uma oportunidade, sim, pra começar como sociedade, né? Então foi possível montar a nossa primeira loja. E que comércio foi esse? Que negócio era esse que atraiu vocês aí pra entrar nele? Esse comércio, nós montamos a loja, André, nós íamos pra 3 de agosto em 1995. Em 1996, dezembro de 96, nós inauguramos essa loja. Essa loja era uma novidade no nosso país, no Brasil, e ela começou em meados do século 90, da década de 90, e ela veio crescendo muito. Ela começou a crescer e a surgir nas capitais, e depois ela começou pro interior. Então você vê, era uma coisa muito nova, que ela começou mais ou menos em 94 aqui no Brasil. Quando foi em 96, nós já montamos a loja. Então no interior você quase não via esse tipo de comércio. Realmente só mesmo nas capitais. E era uma coisa inovadora, né? Era um comércio que você não conseguia, uma loja que você não conseguia, assim, assimilar. Como é que você entra numa loja que tudo dentro da loja tem um preço único? Tudo custa 1,99. Então a certeza de que quando você entra numa loja dessa na época, né, com 20 reais, você saía com 10 produtos na sacola, né? Foi esse amigo que apresentou essa ideia, ele conheceu isso em algum lugar e trouxe pra vocês. Como é que foi isso? Você foi lá ver isso aí? Como é que foi? André, esse amigo, a família dele é de Santa Catarina. E lá em Santa Catarina, ele já estava bem forte. Balneário Camboriú, Rio Grande do Sul. E ali tinha já várias lojas. E foi através dele que ele teve o conhecimento, então, desse tipo de comércio e apresentou pra gente. Meu marido foi lá pra visitar, porque a gente não tinha noção como que era, tirou fotos, trouxe produtos. Dava nem pra acreditar, né, Dalva? É, não dava pra acreditar, André. Assim, eram produtos que realmente chamavam muita atenção, sabe? Produtos com valor muito acessível. Então, as pessoas conseguiam realmente, a mãe que era de uma classe menos favorecida, por exemplo, ela conseguia ir lá na loja e comprar um brinquedo novo pro filho. Então, era muito atraente, sabe? Isso tudo aconteceu numa fase que o país, ele estava passando pelo plano, é o início do plano real. Então, a economia estava bem estabilizada, né? Então, foi quando o dólar se igualou, o real se igualou ao dólar. E por isso que foi possível, então, o surgimento desse tipo de comércio no Brasil, né? Eu ia te perguntar, né? O negócio de 1,99, ele só foi possível pelo que você falou. Primeiro, nos anos 90, o Brasil abriu as importações, né? Depois, lá pra 1994, 93, começou o controle da inflação mesmo com o plano real, ou seja, os preços iriam ficar mais estabilizados, o empresário conseguiria trabalhar com preço único por muito tempo, né? E a paridade do dólar e do real, né? Esse, pra você, foi o principal motivo desse 1,99 ser um verdadeiro fenômeno nessa época? Porque, até hoje, esse 99, isso que foi tão forte, né? Que esse 0,99 acabou sendo, até hoje, um sinônimo de promoção, né? Todo mundo coloca 4,99, o combustível é 5,99. Então, você atribui a isso, esse sucesso, na época? Ah, se não fosse isso, não seria possível, né, André? Você vê, nós ficamos com a loja por uns 5 anos, eu acho, mantendo realmente o preço único de 1,99, certo? Então, assim, a gente trabalhava sempre com uma margem pequena, porque o giro era muito alto, entendeu? Então, foi um facilitador, né? Tudo que chegava, eu tinha certeza que aquilo ali ia me render tanto. Era possível, eu chegava, tipo, com muitos volumes, muita mercadoria, e tudo que chegava, eu conseguia vender por 1,99. Depois, com a volta da inflação, aí já começou a complicar de novo, né? Porque você não conseguia mais ter aquela qualidade, aqueles produtos tão atrativos na loja, e que custava 1,99. Então, aí aqueles produtos começam a desaparecer e começam a ficar produtos um pouco mais simples. Então, ou a gente reinventava a loja, ou o 1,99 praticamente não ia ter uma sequência com produtos atrativos, né? Dalva, vocês abriram a Dakar em 1996, pelo que você me falou, né? Como é que era o comércio de Três Lagoas naquela época, né? Porque a gente está bastante acostumado a ouvir pessoas que chegaram já com uma Três Lagoas mais aquecida, né? 2009 pra cá e tal, né? Mas você chegou antes, você chegou em 1996. Pra quem não viveu essa época aqui, como é que era? André, eu acho que hoje o nosso comércio realmente é uma referência pra toda a região, tá? Eu moro aqui em Três Lagoas, eu vejo tanto que cresceu as lojas e as opções de comércio. Hoje você não precisa sair de Três Lagoas pra comprar nada fora, certo? Você consegue comprar tudo dentro da nossa cidade. Isso é muito legal quando a gente também valoriza o comércio local. Quando eu vim pra cá, a gente sentia, assim, que as pessoas precisavam comprar um sapato, por exemplo. Ia pra Andradina. Precisava comprar, tipo, eu fazia festa pra minha filha quando era pequena, eu tinha que alugar enfeites, assim, Andradina. Então tudo, a referência era fora daqui, sabe? E eu fico muito feliz que hoje inverteu isso. Eu tenho, por exemplo, na loja, clientes que vêm de Ilha Solteira, que vêm de Andradina, que vêm de Brasilândia, vêm tudo pro nosso comércio. Então o nosso comércio melhorou e cresceu muito. Muito bom. Dalva, nós vamos falar um pouquinho dessa mudança. Essa inflação começou a voltar depois de um tempo, o dólar começou a subir, já não se podia manter mais uma loja de preço único. Então nós vamos falar como é que foi essa transformação. Você falou que tem que se adaptar, tem que mudar, tem que chegar num modelo novo e a Dakar conseguiu. Nós vamos falar depois do intervalo sobre isso. RCN Negócios JPNews.com.br O portal da nossa cidade Esse é de Três Lagoas O portal da comunidade A notícia não para, o JPNews também não. Tudo o que acontece na nossa cidade, região e estado, você fica sabendo no JPNews. JPNews.com.br Sempre ligado. Se cuida, tá? Ouvir isso de alguém é saber que essa pessoa se preocupa com você. Se cuida pode estar em um gesto, pode estar em um olhar, em um hábito, ou simplesmente em uma compra que movimenta a economia local. Se cuida pode ser um apelo, mas também a consciência e a calma de esperar o momento de tudo isso passar. Se cuida. Poucas palavras que carregam muitos significados. Se cuida. Vai ficar tudo bem. Grupo RCN É dever de todos combater doenças respiratórias. No caso de infecções como a Covid-19 transmitidas pelo coronavírus, é preciso Lavar bem as mãos com água corrente e sabonete. Usar apenas lenços descartáveis para higienização do nariz e da boca. Não compartilhar objetos pessoais como talheres, toalhas, copos ou garrafas de água. Tomar cuidados extras ao tossir ou espirrar cobrindo o rosto. Evitar contato próximo com pessoas que apresentarem sintomas de doenças transmissíveis. Idosos, crianças e portadores de doenças graves ou diabetes estão em um grupo de risco para o coronavírus. Faça sua parte. Uma campanha do Grupo RCN de Comunicação. RCN Negócios Estamos de volta ao nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD. Eu converso com a Dalva, que é proprietária da loja Dakar. Primeiro bloco, Dalva, a gente falava que aquilo que proporcionou a abertura, o funcionamento e o sucesso das lojas de 1,99 no início dos anos 90, que era o controle da inflação, paridade do dólar. Tudo isso acabou com o tempo, obviamente, mudando um pouco o cenário. A inflação aumentou um pouco no período e já não era mais possível ter uma loja de preço único. Eu queria que você falasse um pouco desse processo também. No começo, imagino que tudo era importado, depois isso mudou um pouco. Não sei se a indústria nacional participou disso. Como é que foi esse processo e qual é a cara do negócio hoje? Fala um pouco para quem está em casa. André, com a volta da inflação, eu falo assim que o comércio, se ele não for atraente, a pessoa não entra. Ele não entra para comprar. Certo? No começo, acho que tudo é muito entusiasmo. Então, tudo que você coloca era muita novidade, todo mundo compra. E mesmo porque eram produtos baratos, certo? Como a volta da inflação, eu acho que também não só a volta da inflação, André. As pessoas, elas estavam vendo que, apesar de não ser 1,99 e mais, tinha um mix muito grande de produtos que ele conseguia comprar, sabe? Eram itens, mesmo que não tivesse dentro do mix de 1,99, os produtos que a gente continuava vendendo, e o 1,99, eu acho, esse tipo de loja de variedades, a gente tem um leque de opções para colocar dentro da loja, você entendeu? Então, se você mantiver, por exemplo, produtos de qualidade, e foi o que eu fui sempre para essa linha, sabe? De ter produtos de qualidade, produtos que realmente eu traria para a minha casa, porque o cliente também começa a ficar um pouco mais exigente, André. Ele já não quer um produto que, mesmo que ele seja barato, ele não quer um produto que dure pouco, sabe? Então, aí, com a inflação, o que acontece? Os produtos começaram a cair um pouco a qualidade, se você quisesse manter 1,99. O preço era mais alto, né? O custo era mais alto, você entendeu? Então, foi a necessidade de começar até a diversificar mais os produtos, colocar produtos até com valores mais altos, mas produtos que ele, em outro tipo de comércio, ele pagaria muito mais caro, você entendeu? E a gente começou a trazer esses produtos com preço mais acessível e que o consumidor, ele ia garantir a possibilidade de aquisição desse produto. Aí começou a ser a partir de 1,99. Aí começou as lojas a ser a partir de 1,99. Eles passaram a 2,49, sessão de 2,99, de 3,49 e começou assim. Então, aos poucos, não foi uma mudança radical, André. A gente começou aos poucos, né? Então, a princípio, era só produtos até 2,99. Depois, até 3,99. Até a gente sentir que tinha um mercado e que a gente conseguiria colocar, sim, uma loja com preços variados, que seria muito mais atrativo para o consumidor. Ô, Dalva, no começo, eu imagino que era tudo importado, né? A indústria nacional, ela precisou... Isso acabou de uma forma cutucando a indústria nacional para ela se mexer também e entrar nesse filão, você acha? Com certeza, André. Assim, você vê, por exemplo, as indústrias de bala, por exemplo. Eles adequaram embalagens que tivessem a quantidade, a gramatura para atender as lojas de 1,99, entendeu? As indústrias de plásticos, porque eles viram uma oportunidade, sabe? Elas cresceram muito com o tipo de comércio que nós hoje movimentamos. A indústria brasileira, eu acredito que cresceu bastante, porque eles se adequaram para atender aos lojistas. E no começo, como é que funcionava? Imagino que aquela febre que você colocasse lá vendia e hoje talvez você tenha que entender um pouco mais o gosto desse teu cliente, né? Como é que era aquele começo? Era assim que você escolhia os produtos que você queria? Devia ser difícil, com tantos itens. Como é que era, Dalva? André, quando nós começamos a loja, a gente não ia, por exemplo, eu estou falando da minha loja, não estou falando em relação a outros que talvez tivessem uma outra uma outra forma de trabalhar. Os atacados eram realmente, a gente comprava muito de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Quando eu comecei a loja, não foi por São Paulo, foi pelo Sul. As compras eram de lá. Então eu mandava um volume de dinheiro e falava mande mercadoria. Então eles selecionavam para mim a mercadoria que eles tinham lá e mandavam, certo? Então eu não tinha muita noção daquilo. Aí vinha de tudo, a pito, cabide, pito. Isso, vinha um pouco de tudo. Como era tudo muita novidade, André, a gente não tinha realmente dificuldade para vender. Eu falo que foi uma época que a gente teve uma oportunidade de ganhar até bastante dinheiro, com uma margem muito pequena, mas com um giro muito grande de mercadoria. Mas como eu comecei pequena, André, sempre eu tenho essa mesma visão do negócio, sabe? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com preços mais variados, mas me preocupando com uma margem menor. Porque a minha intenção não é vender pouco, é vender para muitos, é vender em quantidade, sabe? É girar o produto. Então a nossa margem sempre é uma margem bem pequena, tanto é que a gente não consegue trabalhar, por exemplo, dando um desconto, o nosso preço, a única forma da gente facilitar mesmo seria para o cliente através de um parcelamento no cartão, entendeu? Porque a gente não quer, a gente quer vender barato. A gente quer que o nosso preço seja menor do que os outros tipos de comércio que vendem os produtos similares. O Dal, outra coisa que eu achei interessante, eu que já fui cliente dessas lojas de 99, hoje eu sou das lojas de variedades, né? Porque a gente acaba nem chamando mais de lojas de 99. Você vê o tanto que a qualidade e a variedade dos produtos é assim, é assustadora, né? Nos surpreende positivamente. Eu até tive na tua loja, você deve lembrar que eu procurava uma tábuazinha para cortar pão, né? Para migalha sair e tal, e eu falei, gente, antigamente a gente só achava um item desse em lojas de alto nível, etc e tal, e eu só achei na tua loja. Hoje em dia, você precisa ter esse olhar, essa preocupação maior do que o cliente quer, o que ele vai pôr na casa dele, diferente daquele começo que você praticamente comprava o container fechado, o que estivesse lá você vendia. Hoje é diferente o negócio, Dalva? André, eu acho... é diferente, com certeza. Eu falo que o comerciante, a gente tem que ter o olhar para o cliente, eu tenho que conhecer o que o meu cliente quer, o que ele está precisando, o que eu vou comprar que vai agradar o meu cliente, sabe? A gente tem que conhecer os clientes. E eu falo assim, André, sempre eu oriento meus funcionários, que se um cliente chegar e perguntar de algum item, e que a gente não tenha, anota e me fala. Porque se eu conseguir, eu vou comprar, sabe? Então eu procuro colocar na loja produtos bem variados, porque o meu público é muito variado. Eu tenho, por exemplo, a pessoa que faz doce, então a pessoa que faz sabonete, então ela precisa de forminhas de silicone, por exemplo. Então quando eu vejo, uma pessoa me pediu uma forminha, e quando eu vou comprar, eu vejo que lançou alguma coisa nova, ah, forminha em forma de florzinha, eu já penso naquele cliente que faz sabonete, sabe? Aquele cliente que faz doce, que faz chocolate, ou aquele que borda. Eu estou sempre muito antenada no tipo de cliente que eu atendo. E procurando sempre, André, trazer novidade, sabe? A loja, ela tem que ter novidade. Porque o meu cliente, ele está lá toda semana. Quando a gente cativa clientes e faz com que ele volte sempre para a loja, ele não pode voltar na loja e ter sempre as mesmas coisas, né? Então, assim, os meus clientes, eles sempre me elogiam muito pela loja ter sempre muita coisa nova. Ele vai uma semana, tem uma coisa, na outra semana ele já vê que tem produtos realmente diferentes, sabe? Então, isso faz atrair o consumidor, né? Isso faz com que ele sinta a necessidade de estar sempre lá. Porque sempre vai ter alguma coisa diferente. Exatamente. A gente tem que ter o olhar bem, assim, tem que ser bem sensível para ter essa noção das necessidades. E o cliente, hoje, ele está muito mais exigente. Eu como cliente também, você como cliente, a gente está muito mais exigente. Você vai comprar um produto, você pesquisa antes, você quer saber se o preço está acessível ou não, se o preço está justo ou não. Você não vai lá e vai comprando igual antigamente, que a pessoa chegava e comprava. Então, hoje, existe um cliente que ele sabe mais o que quer, André. Ele valoriza o dinheiro que ele tem e ele sabe mais o que ele quer e aonde comprar. Então, eu falo sempre, André, assim para os meus funcionários, que a gente não está ali simplesmente para vender produto, sabe? A gente tem que estar ali para vender serviço, que é isso que vai atrair o nosso cliente a voltar, a ser fiel à loja. É, isso. O Dalva, a vinda de novas fábricas para Três Lagoas, eles impactaram as vendas da Dakar de alguma forma diretamente? Ou você viu mais, você sentiu mais pelo aquecimento da cidade em si? Ou não? Você conseguiu vender direto para a sala? Como é que funciona essa sistemática no seu negócio? André, quando foi 2007, nós tivemos a oportunidade de montar o nosso prédio próprio. Foi quando nós, então, realmente mudamos completamente o formato da loja. Porque a loja, então, passou a ter mesmo preços bem variados, tá? E nós tivemos a muita sorte que em 2009, quando começaram a construção da Fibria, nós pegamos esse boom. Então, a loja, para nós, foi um crescimento grande. Nós aproveitamos, sim, porque nós atendemos todas essas empresas que vieram juntos na construção da Fibria para montar os alojamentos. Então, nós atendemos, a gente vendia o kit para eles. Então, desde garfo, faca, colher, prato, a cortina do box, a capa do colchão, sabe? Então, nós atendemos bastante essas empresas que vieram juntos na construção da... Não só da Fibra, né? Da Eldorado e as demais. Você me falou que você saiu de uma loja que vocês começaram com quase 80 metros quadrados e essa loja de vocês tem entre 750 e 800 metros. É isso, né? Isso, André. Porque, assim, 80 metros quadrados nós passamos para uma de 200 e depois para essa de quase 800 metros. E hoje, se fosse ver, eu gostaria de ter uma loja de pelo menos os 2 mil metros quadrados. Porque eu vejo, André, que a gente tem muita oportunidade e tem uma variedade enorme, um mix enorme de produtos que eu gostaria de incrementar, de ter, só que o nosso espaço acaba limitando, né? Então, você acaba não conseguindo aumentar muito o mix em relação, em função do espaço que a gente tem. Tá. O Dalva, você acha que a Dakar teve um desempenho melhor do que você imaginava quando foi anunciada a pandemia? E o que você acha que ajudou a empresa a atravessar o momento? André, nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? No comércio. E eu acho que cada comerciante ele tentou de uma forma ou de outra se reinventar. E eu falo que esse olhar que a gente tem de saber aquilo que o cliente está precisando em cada época, né? Faz com que a gente consiga passar por uma fase ruim de uma forma um pouco mais menos sacrificada. Menos traumática. Menos traumática. E aí, André, obrigada pela ajuda. Menos traumática. Porque as pessoas quando ficaram em casa, André, o que acontece? Eles quiseram arrumar as casas. Foi uma fase de organização, sabe? Então, o que eu podia atender esse cliente? Eu aumentei muito o mix na parte de organização. Eu investi muito mais em decoração, sabe? Nós conversamos com muita gente aqui, nós conversamos com muita gente aqui que falou sobre o aquecimento dessa área mesmo, de reforma, construção civil, né? Você pegou a carona disso também, então, né, Dalva? Com certeza. Então, a gente acaba pegando uma fatia, né? E essa importância de você estar sempre observando as fases que a gente está passando e falar, né, André, mesmo na parte ruim, na fase ruim, a gente tem que tentar tirar o... ver o lado bom. Não foi fácil para o comércio, não está sendo fácil. Eu falo que não é uma fase, André, essa época de crescimento, sabe? Mas eu acho que o comerciante que conseguiu manter estável o seu comércio já é um lucro, sabe? E, assim, a nossa grande vantagem, eu acho, é que a gente tem um prédio próprio, não preciso pagar aluguel, entendeu? Não é a minha única fonte de renda. Aí, as dicas para o pessoal que já está em casa, então. Vamos lá. Prédio próprio, você acha que foi uma vantagem, né? O fato de não ser uma única renda e não depender exclusivamente dela é outra vantagem, né? Imagino que vocês também, a parte de caixa, provavelmente você estava preparada para um momento desse, né? André, desde o início da loja, vai fazer 25 anos, nós começamos a trabalhar de uma forma que a gente não tinha um grande capital, mas a gente tinha um capital para iniciar. E sempre a Dakar, ela teve o... Sempre trabalhou de uma forma de pagamento à vista, sabe? Então, tudo que eu compro, eu pago à vista, eu não parcelo. Então, isso é um facilitador, sabe? Na hora que você passa por uma dificuldade, eu falo, ah, diminui as vendas, diminui as compras. Então, assim, a gente acaba que não sofre tanto por ter realmente mantido um capital de giro e que eu não dependo, assim, tanto das vendas para poder manter a loja. Mas, que é uma fase difícil, é uma fase muito difícil. Não é... Aí a técnica em contabilidade acabou ajudando, a professora de matemática acabou também ajudando um pouco nisso tudo. Eu tenho dó do Luiz, porque você deve ser a chave do... A chave do cofre deve ser sua aí, viu, Odalva? Luiz deve sofrer um pouco, viu? É, tá no sangue, viu, André? Então, eu falo, assim, que... Tudo ajuda, né? Eu falo que ótimo que eu fiz uma faculdade de matemática, porque não é fácil fazer cálculo, não, né? Com certeza, e com tantos itens, um volume tão complexo. É, brincar com números não é fácil, mas, assim, graças a Deus, nesse ponto eu tenho uma facilidade de trabalho, né? E eu falo que o comércio, o grande segredo também é você saber comprar, né, André? Você tem que saber comprar, você tem que pôr preço, você tem que vender, mas eu acho, assim, que uma das coisas mais importantes para um comércio ser, para uma loja ter sucesso, é o momento da compra, é você escolher aquilo que você vai estar vendendo. Ô Dalva, vamos falar a principal receita que você dá aí para quem está em casa, para você trazer essa Dakar e levar ela para chegar praticamente a 25 anos e de uma maneira tão forte e sólida hoje. O que você pode falar? André, a primeira coisa que eu acho é que se a pessoa tiver a oportunidade de fazer aquilo que gosta é o primeiro passo do sucesso, sabe? Então, é você fazer aquilo que você gosta, porque quando você faz com o que gosta, você faz com amor e, assim, é uma das coisas que vai te trazer o sucesso é ser realizado profissionalmente, sabe? Então, procurar alguma coisa que goste e quando você procurar e resolver montar, você fazer aquilo e se dedicar, sabe? É se dedicar, é se dedicar, estar presente sempre, é... Gostar de gente, né? Gostar de gente e eu adoro, André, eu falo que eu adoro fazer compra, eu adoro parte financeira que é tudo eu que faço, departamento pessoal, mas, para mim, se eu pudesse escolher, eu estaria sempre ali, junto com o meu público, junto com o meu cliente, porque esse contato é muito importante, sabe? Esse feedback... E para nós clientes também faz toda a diferença, viu? Eu estou cansado de ir em lugares que, às vezes, até não é o mais perto, uma ou outra hora, às vezes, não é nem tão mais barato, mas, assim, esse contato para a gente é bastante importante também. É, e eu falo sempre para os meus funcionários, André, eu falo, olha, quando vocês atendem um cliente, façam como vocês gostariam de ser atendidos, sabe? Porque é igual, é igual, se coloca no lugar, sabe? Dê atenção, o cliente perguntou para o que está fazendo, dê atenção para aquele cliente, ele precisa daquela atenção da gente. Exatamente. Eu falo, o cliente, quando ele é recebido e atendido, bem, André, ele volta, sabe? Porque ele vai sentir que ele é importante para a loja, a gente não pode atender como mais um, não, ele é o nosso cliente, não importa de que forma ele chega, se ele vai comprar um pacote de balo, se ele vai comprar, sei lá, mil reais, é o nosso cliente, então ele tem que ser tratado da mesma forma. Para a gente finalizar, aquela Dalva de 1995 que chegou, cheio de, com aquele receio do desconhecido, o que que vai ser, o que que eu vou fazer, ela sonhava em chegar onde você chegou? Não, André, eu acho que não, eu acho que eu poderia até chegar mais longe do que eu cheguei se eu não fosse uma pessoa que eu não tivesse tanta dificuldade em delegar funções, como eu quero sempre estar junto e eu estar fiscalizando e eu estar fazendo, então eu sinto que nessa parte eu falho muito, sabe, como empresária, então para mim é muito difícil crescer a lei porque se eu não estiver supervisionando o meu negócio, mas eu sou uma pessoa muito realizada, não sabia que eu ia chegar onde eu cheguei, sou muito grata, sabe André, muito grata, eu fui muito bem acolhida nessa cidade, tenho muito orgulho de falar que eu sou, que eu sou moradora aqui, eu me sinto já uma Três Lagoense, entendeu, porque quase que metade da minha vida, é, quase que metade da minha vida daí eu passei aqui, eu vim com 30 anos para cá, então assim, eu sou muito grata, eu amo essa cidade e não gosto que as pessoas falem mal daqui, eu, eu, eu brigo por Três Lagoas. Eu também não, Dalva, mas que gostoso papo, obrigado, demorei para te trazer, eu queria faz tempo que você estivesse aqui comigo, obrigado por ter aceito o convite, foi um bate-papo muito legal saber da sua história, tá, saber o que que você já passou, os desafios todos para chegar onde você chegou, é uma motivação para muita gente, obrigado Dalva. Olha André, eu que agradeço e que se eu servir de estímulo para pelo menos uma pessoa, eu já fico muito feliz com o resultado, que as pessoas, assim, que a minha história influencia alguém, sabe, de, de ter uma perspectiva de sonhar, sabe, e eu sempre falo, sonha, corra atrás do seu sonho, porque você vai colher os frutos mais para frente, e eu quero, André, agradecer a você, e eu quero também agradecer a família que eu tenho, o meu marido, minha filha, que não participam do meu negócio, mas sempre foram grandes incentivadores, e eu sei que eles são, realmente, eles me admiram, admiram o meu trabalho, então, assim, eu sou muito grata a eles, que sempre estiveram do meu lado e me incentivando. com certeza, esse é o segredo de tudo, Dalva, obrigado mais uma vez, o nosso RCN Negócios fica por aqui, eu espero você até sábado que vem com mais um convidado, até lá. Obrigada, André. Obrigada, E aí, Obrigada,